Fala aí rapaziada, tô aqui no BAN Simulator 18, mano, tô aqui tentando completar uma missão aqui, brothers, é o seguinte Antes disso, mano, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, você que tá assistindo pela página, mano, segue a página também Deixa o like e compartilha com seus amigos, beleza? Galera, é o seguinte, eu tô aqui completando esses objetivos aqui, eu já completei alguns já Só que tá faltando eu completar esses objetivos aqui Atribuir pelo menos o motorista e selecionar somente os ônibus GNC, ou seja, um ônibus com motor GNC E o outro objetivo é dirigir a rota com ônibus GNC Só que o que acontece, mano, calma aí Só que o que acontece aqui, a garagem, mano Deixa eu voltar aqui, salvar, deixa eu apertar em salvar Vamos aqui na garagem Só que, tipo, eu ainda não tenho dinheiro pra comprar o ônibus com motor GNC Vamos dar uma olhada aqui na loja Ó, esse aqui Deixa eu ver É, esse aqui Esse Iveco O Burnway Ele é GNC Só que ele tá custando 330 mil E eu só tenho 144 mil Então, mano Eu vou ter que fazer dinheiro pra comprar esses ônibus aqui Olha só esse aqui Olha só esse aqui O Citaro G Mercedes Ele tá custando 420, mano Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer dinheiro Eu vou ter que ganhar dinheiro pra poder comprar pelo menos esse ônibus aqui O Burnway e Véco Então, vamos lá Eu já tenho aqui uma rota traçada já Que é essa rota número 11 Vamos lá Bora fazer dinheiro com essa rota aqui Deixa eu tirar a ida e volta desligado Desliga De dia mesmo Vamos pegar aqui o... O... Linho City A37, mano Então, bora iniciar o percurso Vamos lá, então Bora, tio Tem que fazer dinheiro, mano Esse jogo Se você não fizer dinheiro Você não consegue comprar os ônibus, né Uma doideira Então, vambora Bora começar aqui Já pegar passageiro aqui Galera, eu tô apanhando aqui É na hora de dar o troco, mano Na hora de dar o troco É que eu tô apanhando pra caramba Eu acho que tá bugado aqui O... A parada aqui de dar troco aqui Tá bugada, mano Ó O passageiro está solicitando o ticket Duração único Beleza, único É regular Quantidade 1 Imprimir Não, aí eu não preciso dar troco nenhum Que bom Que bom que eu não preciso dar troco Vamos dar uma olhada aqui no caminhão Não, tô apertando tudo errado aqui É onde que... É o F1 Olha o meu busão Como é que é bonito Olha Ó Da hora, hein Então, bora Partiu Bora, partiu, partiu, partiu Bora, compra Bora fazer essa rota aqui Eu não vou fazer de ida e volta Você fazendo ida e volta Você consegue juntar muito dinheiro, cara Ida e volta Agora... Só que demora, né? Demora um pouquinho Parar aqui no próximo ponto Cara, tá um calor Do... Caramba Aqui dentro dessa casa Eu vou ter que abrir a porta ali, galera Rapidão Vou parar no ponto aqui Não, liguei a certa e errada Pra ligar Agora sim Next stop, Astro Promenade Show, show, show Boa aí, rapaziada Um segundo Só pra eu abrir a porta Tá muito calor Essa botela aqui, mano Eu preciso de um ticket Beleza, beleza Porra, o calor do caraca Bora, bora Bora a TV aqui Ah, agora tá indo direitinho, pô Doideira, hein Bora Porta aberta Next stop, Granite Square Fazendo um calor Fazendo um calor Fazendo um calor Next stop, Granite Square Right on time, thank you I think someone lost something Comecei a devolver Devolver a parada, pô Cara Brincadeira Hold on Of course Here you go Tinha que descer lá Ah, mano Importante aqui também É você não Fazer doideira Não bater Não passar em buraco Correndo Oh, Lombardi Oh, Lombardi That's my stop That's my stop Show de bola Show de bola Show de bola Oh, Lombardi Olha isso que foda Um troco de mais Apertei no 1 Tinha que dar 1 de troco Tá bugado Tá bugado Isso, cara Tá bugado Tá bugado Bom que até agora Eu não causei Nenhum acidente Eu tô tranquilo Então não vai ser menos Vai ser mais Menos Que calor é isso, cara Menos Dia Regular 1 A galera que passa direto É porque Eles tem o ticket Já comprado Então Quem tem o ticket Entra tranquilo Opa Vai entrar uma penca De gente Um ticket, por favor Oito Ah, vou apertar no vinte Ó Vinte centavos, né Vinte Ó Agora foi direito Tem hora que Tem hora que o jogo fala Que eu dou troco demais, mano Nada a ver Até agora eu não causei Nenhum acidente Não causei nenhum acidente Tô tranquilo Não causei nenhum acidente Tô tranquilo Ah, eu não esqueci É verdade Tô tranquilo Ai queira Ah Tô tranquilo Tô tranquilo E aí Tô tranquilo Por enquanto eu estou tranquilo, nenhum acidente, eita, aprende rapaziada, como seu motorista. Obrigado. Obrigado. Tem que virar aqui. Ai, caramba, mano. Ninguém? Ok. O que? Como eu acabo aqui? É, até agora eu estou indo super bem. Ok. 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 Você vai para o velho caixão este frio? Não, desculpe. Eu preciso trabalhar no setembro. Next stop, media center, Astra. One chicken, please. One chicken, please. Thank you. Ai, não dá para entender isso. Thanks. Agora vamos para outra região agora. Next stop, seek Walton, Lido. Tem que tomar cuidado aqui com os buracos aqui e com esse trânsito doido. Tem que sair. Tá com a cabeça. Tem que ter que parar daqui. Tem que andar aqui. Tem que ir embora. Ah, vai te catar, mano. Aonde que eu tô batendo aqui? Pode me dizer? Eu atropelei algum gambá, alguma coisa? Deve ser isso. Eu atropelei algum gambá aqui, mano. Eu atropelei algum gambá ali. Porra. Eu atropelei algum gambá ali. Porra. Eu atrope algum gambá. Eu preciso de um gambá. Obrigado. Ah, acertei um buraco. Esse jogo é... Esse jogo é complicado, mano. Você... Ah, outro buraco. Isso tudo faz você perder ponto. Olha a minha frota aí, ó. Ó, outro buraco. Não dá, mano. É difícil você... É difícil você manter o jogo. Você não faz... não... é... É difícil o jogo é... Eu posso ter um ticket, por favor? Eu posso ter um ticket, por favor? Eu posso ter um ticket, por favor? Eu posso ter um efeito. Um,rootido que tem um câuinho. Segunda parada. Segunda parada. Segunda parada. Segunda parada. Segunda parada. Segunda parada. Tá certo! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, acertei o buraco. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Por favor. Olha só o arroz ao lado da rua. Por que as pessoas não conseguem lidar com o trânsito? Não, não. Não, não. O próximo stop, Rail Builders Bridge. Oh, meu Deus. O que é que é isso? Ninguém ouve isso? Obrigada. Posso ter um ticket, por favor? Obrigada. O próximo stop, Railway 4 Research Labs. Agora, partir outra região agora, galera. Obrigado. Obrigado. Não esqueça de seguir a página também no Facebook, Luangamers. Tamo junto aqui na simulação, na simulation. Hum, buracão. Desviei. Aqui é o Expresso Papalégua. Next stop, Nutrivore Research Lab. Eu acho que você está bloqueando a porta. Preciso comprar alguns tickets. Obrigado. Next stop, Corn Street, Agricultura Center. Obrigado. O próximo vídeo. Eita, o que é isso? O cara ali é o maior vacilão, o que tem que fazer agora? Eita, o que é isso? 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 신ca! Eu tenho um ticket, por favor. Obrigado. Next stop, water treatment plant. Okay. Next stop, water treatment plant. Okay. Okay. Next stop, water treatment plant. I need to purchase several tickets. Thanks. Next stop, Boa's Corm, warehouses. Last stop, please leave the bus. Next stop, Boa's Corm, warehouses. Last stop, please leave the bus. So, guys, this was the Simulator 18. Let's see. Let's catch the garbage here, guys. The people are very poor. Beleza. Vamos encerrar aqui logo. E aí, quanto que deu aí? Menos também, né? Ah, 39. Desbloqueei adesivo e cores. Beleza. Aí, agora dá pra comprar aquele busão lá de 240 conto, pô. Vamos lá, rapidão. Loja. Vamos comprar... Ah, tem esse aqui. Tem esse vieco aqui. Ah, tá, 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 tá. Aí, rapaz, não dá, não. Esse aqui eu já tenho. Não dá, não. É muito caro, mano. 330 mil. Eu só tô com 242. Então, galera, eu deixo pra próxima viagem aí. Na próxima viagem, a gente vai juntando pra poder comprar aí. Ah, esse aqui, ó. Esse Citaru G Mercedes aqui. Na próxima eu volto aí, mano. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreva. Segue a página. Valeu. Fui. Fui.